Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog eletrônica para tudo.com.net.org para vocês, é o seguinte, estão vendo aí na tela, hoje aqui não é a diretora me gravando porque preciso passar o conteúdo para vocês hoje, que vem aqui desse computador e é uma aula, ah Rodrigo é teoria, é teoria mas é uma prática também, então está aí o blog, você já conhece, está olhando essa cara feia aqui, é a mesma que está aí na tela de vocês, já era um pouquinho mais jovem, enfim, só dois anos, conserte placas eletrônicas, lancei aí esse post, pessoal, para quem está acompanhando aí e acompanha o blog, sobre o Telegram, quem quiser fazer parte, deixa o teu curtir, deixa o teu compartilho, o vídeo e tal, mas compartilha lá e deixa o gostei porque senão não vou criar canal no Telegram não, essa é a verdade, tá, a gente tem 7 mil inscritos no canal, não tem 100 likes? Bom, beleza, vocês que decidem. E o lance é, vou falar aqui para vocês, a tosse é a da diretora, ela está gripadona e o lance é o seguinte, vocês sabem que eu gosto de série, tem muita gente aí que me manda e-mail falando ainda aqui que é sobre a série lá de como ler, interpretar esquemático eletrônico, a simbologia eletrônica e tudo, mas hoje eu pretendo, fechamos uma série aí que vocês estão acompanhando, é o testador de acoplado óptico, nesse caso aqui, estou pretendendo iniciar uma hoje, por que pretendendo? Não sei se vou ficar, não sei se vou de fato manter a série, mas aconteceu uma pergunta aí por WhatsApp e o lance é, eu tive que desenvolver, não, estou para desenvolver um projetinho aí utilizando portas lógicas, mas portas lógicas não é nem utilizando, é primeiro, eletrônica digital, aqui a gente fala muito sobre eletrônica analógica, vocês sabem que eu me amarro em eletrônica analógica, enquanto o mundo aí está na digital, eu acho não, eu creio que a analógica é fundamental, mesmo nos dias atuais, então estou para criar também, estou para criar agora um circuito em eletrônica digital, mas sem Arduino, sem PIC, sem Atmega, sem 80C51, na verdade utilizando portas lógicas mesmo, temos CIs, circuitos integrados da série CD, ou seja, circuito integrado do tipo CMOS, e o que eu vou falar especificamente hoje aqui é o CD4011, para quem não sabe, o CD4011 é uma porta, é um CI, é um circuito integrado do tipo CMOS, onde ele trabalha com portas lógicas NAND, ou seja, perdão, é um mosquito aqui, portas lógicas do tipo NAND, mas Rodrigo, não se começa lá na escola, começou com AEND, depois veio a NAND, a NAND, a AND, a NAND, enfim, por aí vai, cada um tem a sua pronúncia, porque mistura o inglês, português, por aí vai. Agora, eu como tive que fazer? Estou fazendo, na verdade, estou desenvolvendo, pensando nesse circuito, utilizando porta lógica do CD4011, CD4011, e o CD4011 trabalha com a porta NAND, ou seja, ele é a negativa da AND, da AND, entende? Ou seja, se 1 vezes 1 é igual a 1, nele é o contrário, se a gente tem 1 numa entrada, na entrada A, por exemplo, e 1 na entrada B, ele automaticamente vai ter na saída o 0, o negativo, o falso. Verdadeiro, verdadeiro? Falso na saída. Verdadeiro e falso, vai ter o quê? 1 vezes 0, 0. Então, ele vai ter 1 na saída, porque ele é o contrário, é a porta contrária, entende? É mais ou menos como o Rodrigo mesmo, tu fala o X, eu falo o Y, tu fala o Y, eu falo o X. Então, estou querendo falar sobre essa porta lógica, para quem está acompanhando o blog aí, está aí. E eu fiz aqui um circuito, que eu vou mostrar para vocês agora, no Proteus aí, agradeço até ao amigo João Vitor, lá de São Paulo, que ele utiliza muito esse programa, eu resolvi instalar no Windows aqui, e parece que funcionou. Então, vocês estão vendo aí na tela, né? Estudos de portas lógicas, eletrônica digital, tá? Eu criei isso agora, pensando em vocês, porque eu estava fazendo um circuito pensando em mim, tá? Mas eu acho que vale a pena compartilhar, porque na faculdade, ou no curso técnico, ou até mesmo no ensino médio técnico, muitas das vezes o professor lá dá uma pincelada, te joga uma prova no final, marcando lá, qual é, tipo essa tabela verdade que tem aqui do lado, onde está escrita operação lógica. Créditos para imagem não são minhas, essas imagens aqui em branco não são minhas, mas eu fiz o favor de tirar aí da internet para colocar como exemplo aqui para vocês. E aí o professor bota lá, ah, complete a tabela verdade da porta lógica NAND. Então, eu quis botar aqui, mas com circuito, como vocês podem ver aqui, ok? Então é isso, estudo de porta lógica, eletrônica digital. Rodrigo Costa sou eu, podem acompanhar sempre a série no site, no blog nosso eletrônica para tudo.com, canal do YouTube, Instagram e por aí vai, tá? Para quem não sabe também, estou na busca de emprego, já está lá no LinkedIn, já há um bom tempo. Porta lógica NAND. Então aqui eu criei o circuito, eu vou dar um zoom aqui para vocês, para a gente entender. Como eu falei, não vamos falar agora, pessoal, dessa expressão algébrica aqui não, tá? Onde eu estou passando aqui o mouse. Eu não vou clicar, porque muitos reclamam do barulho, que faz clec-clec, parece que faz. Ou então vou mexer com a imagem. Mas então esquece a representação algébrica agora, mas lembre dela talvez na tua prova aí. Mas o diagrama de bloco é esse aqui. Esse diagrama de bloco é uma porta NAND, ou NAND, como falem, como queiram pronunciar. Não tem problema nenhum, a gente está no Brasil, fala português. Então está aqui. Então como eu falei, na entrada A entra alguma coisa, está zero volts ou mais de um volt, ou dois volts, por exemplo. E na B a mesma coisa, mas vamos considerar como verdadeiro e falso. Então se entra verdadeiro e entra falso, vai ter alguma coisa aqui na saída, nesse S. E essa bolinha aqui, para quem não conhece, na simbologia, no diagrama de bloco, significa que ele inverte. É uma saída inversora. Então se eu tenho 1 na entrada, ele vai ter zero na saída. Se eu tenho zero na entrada, é isso aí, eu vou ter 1 na saída, porque ele inverte, obrigatoriamente ele inverte. Então a tabela verdade desse diagrama de bloco que vocês estão vendo aqui na sua esquerda, está aqui, o A, o B e o S. Então vamos lá. Como eu falei, se eu tenho zero, falso, zero é falso, o 1 é verdadeiro. Mas se eu tenho falso no A, entrada A é falso, é zero. Entrada B é falso, é zero. O que eu vou ter na saída? O contrário disso. Por quê? Zero vezes zero é zero, mas como ele inverte, vai dar 1. Vamos lá para a situação 2. Tenho zero no A, falso no A, mas verdadeiro no B. Verdadeiro vezes falso, zero vezes 1, vai dar o quê? Todo número multiplicado por zero vai dar zero. 1 vezes zero, zero. Mas como ele inverte, vai dar 1. Então, 1 vezes zero, a mesma coisa. 1 no A, zero no B. Zero, mas inverte. Só tem um momento que vai ter o contrário aqui, o zero na saída. Toda transação aqui nessa porta lógica vai dar 1. Por quê? Zero e zero vai dar 1. Zero e 1 vai dar 1. 1 e zero vai dar 1. Agora, 1 e 1. 1 vezes 1, 1. Ah, Rodrigo, agora matou a charada. Se é 1 no A, é 1 no B, o que é 1? Vamos lá, fica mais fácil. 5 volts na entrada A, 5 volts na entrada B. Vou multiplicar 5 vezes 5? Não, esquece isso. Não vai dar 25, não. Agora, 5 no A, 5 volts no A, 5 no B, vai dar o quê? No C ou no S? Vai dar zero. Porque eu tenho positivo no A, positivo no B, positivo e positivo e positivo. Então, como ele é o contrário, ele é o do contra, ele é o só para contrariar, né? Então, ele vai ter zero. Vejam pela operação lógica aqui, que 1 no A e 1 no B dá zero no S. Beleza, pessoal? E, para vocês verem aqui, aqui está o diagrama, o esquemático eletrônico, o diagrama de bloco do CI, do 40 a 11, que eu estou falando para vocês. É um CI comum, de 14 terminais, onde o 14 é a alimentação, pode se alimentar de 3 a 15 volts, me parece. O 7 é o terra, é o GND. E vocês observam, ó, ele tem quatro portas lógicas embutidas nesse circuito integrado. Por isso, o circuito integrado. Matou a charada? Para quem está começando, não é vergonha não, pessoal. Aqui não tem doutor, não. E mesmo que estivesse, os que estão começando, vão se tornar mais que doutor. Então, aqui, estamos todos no mesmo barco. Vamos só remar para frente, né? Então, é o seguinte, em um circuito integrado, esse é o nome, circuito integrado. Então, vários circuitos ali dentro, vários componentes eletrônicos ali dentro. Então, nesse 40 a 11, no CD 40 a 11, que é um CI do tipo CMOS, ele tem quatro portas lógicas NANDES, como vocês estão vendo aqui na tela, ó. Então, ah, Rodrigo, aqui, ó, o 1 é entrada A, o 2 é entrada B, e o 3 é a saída. É isso aí, matou a charada. Assim como o 4, o 5, só que o 4, vejam vocês, o 3 está como output, ou seja, saída. O 4 também é uma outra saída. Ele só fez aqui, dentro do circuito integrado, modificar algumas ordens. Mas isso não muda em nada. Nesse caso aqui, a ordem dos fatores não altera o produto. Beleza? Então, temos aqui, ó, um circuito integrado NANDES, outro, outro e outro. São quatro dentro de um CI só. Imagina a funcionalidade. Imagina a portabilidade. Imagina a funcionalidade disso. Porque não é só uma porta lógica dentro de um CI grandão de 14 terminais. São quatro, pessoal. Quatro. Ou seja, quatro. Tenho uma entrada, duas entradas. São, vejam vocês, ó. Uma entrada, um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito pinos só de entrada. Tá? E agora, para a gente fechar esse vídeo bacana, está aqui o circuito representando tudo isso. Vejam vocês que eu tenho aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês. Justamente um 4011, tá? Só que eu só estou trabalhando aqui, pessoal, com uma seção do 4011. É possível? Sim. Os simuladores eletrônicos aí, eles não precisam pegar o CI inteiro para a gente mexer com os quatro, tá? Com as quatro portas lógicas NANDES que tem dentro dele. Posso pegar uma, duas, três, quatro. Mas, nesse caso aqui, para demonstrar para vocês, peguei uma só e criei aqui um mini circuito, tá? Onde a gente tem uma entrada, ó. A A aqui, ó. Uma entrada. O B, uma outra entrada, observem, tá? Os resistores aqui, garantindo, tá? Estou matando aqui o mosquito, pessoal. Essa aqui é a terra dos mosquitos, me desculpe. Então, tem aqui, ó. Os resistores de pull down, ou seja, resistores esses, vejam bem. Isso já é um outro tema, mas já fica aqui de uma deixa. Resistores de pull down. Mas, como assim? Se a gente estiver com a chave aberta, como vocês estão vendo, eles garantem nível lógico baixo para o CI não entrar numa condição. Seria um avião. Então, seria um avião entrar em install. Vai cair. Ou seja, o CI ficar ali naquele... É mais ou é menos? É positivo ou é negativo? Ele ficar numa posição ali meio sinistra, meio estranha. Então, esses dois resistores aqui de 10K são basicamente resistores de pull down. Ou seja, puxa para baixo. Onde estão ligados os resistores de pull down? No terra. Então, se a gente não liga a chave, que tem 9 volts, como vocês veem aqui, ó. Eles, então, a chave está aberta, não passa a tensão. Então, automaticamente, no resistor tem o quê? Nível menos. Nível baixo. E eles garantem isso aqui nas entradas do circuito CEMOS, da nossa porta lógica, porque eles estão ligados diretamente ao terra. Então, se a gente não tem a chave ligada, beleza. A gente tem a chave, então, desligada. E o CI entende muito bem isso, por conta de quê? Dos resistores de pull down. O R1 e o R2 aqui na tela de vocês, na frente de vocês, de 10K ohms. Beleza. Temos aqui, na saída da porta lógica, um resistor de 560 ohms, que é um resistor o quê? Básico, limitador de corrente, para alimentar o nosso ledzinho verde que está aqui. Ele parece vermelho, mas é que ele está apagado. Vamos lá, é o led green, led verde. Está animado, vamos dizer assim. E pronto. Então, um resistor limitador de corrente. Todo mundo sabe que a gente tem que limitar a corrente para não queimar o led. Rodrigo, tu fala demais. Eu quero deixar as coisas mastigadas para ficar fácil para o teu entendimento. E se não entendeu, comentário aqui embaixo. Porque o Rodrigo, o quê? Não deixa de responder a ninguém. Todos merecem uma resposta. Ok? Então, tá. Vamos começar a simular nosso circuito? Vou dar play. Já está aí. Ih, Rodrigo, olha que interessante. O led acendeu. Olha aqui. O led está acendo. Não, não. Espera aí. Vamos de novo. Vou desligar aqui. Observe bem. Stop. Apagou. O led apagado. Não tem nada. Mas, espera aí. Play. Ué, o led acendeu. O led verde. O Rodrigo falou que ia ficar verde. Tá verde. Por quê? Mas o Rodrigo nem fechou a chave aqui. Mas, como eu falei, olhando lá o diagrama de blocos, né? Observem. Ué, tem o quanto aqui nessa entrada? Garantimos zero pelo resistor de pull down. Bota para baixo. Então, tem zero no 1, na A. Tem zero na 2. Na B, zero vezes zero? Zero. Mas, como a nossa saída aqui é inversora, por conta da bolinha, é uma porta lógica do tipo NAND, então, ela é a do contra. Ué, como assim? Se ela tem zero aqui, zero no 1 e zero no 2, ele vai ter 1 aqui. Ah, Rodrigo, estou matando a charada. Olha aí. Então, quer dizer que se a gente fechar essa chave A e manter a B aberta, vai ter o quê? Ué, vamos entrar em qual condição? Vamos fechar. A gente vai ter 1 na A e zero na B. Concorda? Porque a A vai receber 9 volts. E a B vai estar aberta, vai estar recebendo zero volts. Então, 1 e zero. Quanto vai ter na saída? 1. Ou seja, o led tem que ficar o quê? Aceso. Será que é verdade? Vamos fechar. Fechou. Ih, olha o led aceso. Ah, pera aí, Rodrigo. E se eu fechar a B? Bom, vamos entrar nessa condição. 1 no A, porque tem 9 volts passando aqui. Mais 1 que a gente vai fechar a B e vai chegar no 2. Ela é a do contra. 1 vezes 1, 1. Mas ela é a do contra. Vai para quanto? Então, esse led tem que apagar agora, pessoal. Será? Olha aí. Led apagado. Está aqui. O led apagou. Simples assim. E se abrir a A e manter a B fechada? Se a gente abrir a A, está aqui. A aberta é zero. A B fechada é 1. Zero e 1. Ele é o do contra. Vamos lá ver. Está aí. Ele acende o led. Então, só existe uma condição para esse led aqui acender. Para esse led aqui apagar, na verdade. É botando tudo em 1. 1 em 1. 1. Mas ele é o inversor. É o do contra. Lembra? É o só para contrariar. Ele fica zero. Led apagado. Pessoal, era isso que eu tinha para vocês. Era isso que eu queria falar para vocês. Eu vou tentar iniciar. Já iniciamos, na verdade, né? Essa nova série aí com o estudo das portas lógicas. Essa aqui foi a NAND porque eu tive necessidade. E considerei que vale a pena para vocês. Espero que gostem. Clica aí no gostei. Clica aí no like, pessoal. Compartilhe esse vídeo também. Porque esse vídeo pode ser útil para outras pessoas. Claro que nem todo mundo estuda eletrônica. Mas aqueles que estudam podem se beneficiar daquela lista que você tem lá no teu Twitter, no teu Face, no teu YouTube. Não é? Então, mas deixa o teu like aí. E se não gostou, deixa o teu dislike. Eu peço, por gentileza, que você escreva o porquê você não gostou. O que eu posso melhorar. O que todos nós podemos melhorar é para você. Mas, se também não quiser dar a tua satisfação, beleza. Bota a mãozinha para baixo. Mas, mãozinha para cima é o ideal. É o que eu espero. Espero que fiquem com Deus. E quem quiser mais aí, eu não sei se vou fazer. Eu falei, eu pretendo criar uma série. Mas, se tiver demanda. Se não tiver, é melhor não criar. Como foi a simbologia eletrônica. Houve demanda. Então, eu criei mais de quatro vídeos de série. Falamos para mais de 20 componentes de eleição e simbologia. Aqui, a gente começa pela NAND. E, se vocês quiserem, beleza. A gente vai montar isso aqui também na prática, na protoboard, para ver. Na maioria das vezes. Porque nem todos os 6 eu tenho. O NAND e o 4011 eu tenho. Mas, a gente vê com vocês. Se vocês estão de acordo com isso. Ok? Deixa o like. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. E clica nesse sininho. Para receber o próximo vídeo. Sem dor de cabeça. E ter que ficar voltando aqui. Tá bom? Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, pessoal. Audio Jungle Audio Jungle E aí